Quando estou só, penso nela Quero estar com ela Imaginando sua pele na minha Seu corpo no meu, sentir sua respiração De que adianta ficar em casa Sozinho e sem nada A fazer parar e conquistar Vou me levantar, por ela vou lutar Mas quem muito sente e cala Quem vive de ideias Nada faz Nada faz Por isso canto em minha paixão Olhando nos teus olhos Segurando tuas mãos Não vou parar de cantar Porque quero te amar Porque quero te amar E contigo sempre estar Por isso canto em minha paixão Olhando nos teus olhos Segurando tuas mãos Não vou parar de cantar Porque quero te amar E contigo sempre estar Porque quero te amar E contigo sempre estar Porque quero te amar E contigo sempre estar E contigo sempre estar E contigo sempre estar